Fala gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da HPG Musical e hoje a gente tem um convidado que fazia tempo que eu tava querendo trazer aqui pra vocês. Por quê? Porque o assunto dele é muito legal, nosso convidado é Romulo Moreira. Valeu, irmão! Tudo bem? Valeu! Seja bem-vindo, temos também o Wesley. Obrigado. Sempre aqui, né? Tudo bem? Tudo bem. Legal. Gente, vou apresentar o Romulo pra vocês, você vai se apresentar, Romulo? Quem você é e o que você faz da vida? Então, meu nome é Romulo Moreira, eu tenho 33 anos e estou maestro. Estou maestro. Não sou maestro, não sou maestro. Sou pai de dois filhos, casado com a querida esposa Andréa Marante, que inclusive, quando eu recebi o convite pra vir aqui no podcast, ela falou pra mim e falou Agora você tá famoso. Venceu na vida. Caramba! É o podcast mais desejado de todos os tempos da HPG. É sério, pô. Sentar nessa cadeira aqui, essa poltrona, né? Onde muitos amigos passaram. Grandes músicos, né? É legal saber disso, sabia? Porque a gente senta aqui direto, pra nós já é meio normal. Eu não sei que eu tô controlando. Gente, o Romulo, como ele falou, ele está maestro, mas eu te conheci numa outra condição, né? Você toca também violino, viola? É, eu ia fazer essa pergunta. Por que você desistiu da viola? Olha, é um assunto polêmico. Vocês gostam de polêmica? Então, na verdade, eu comecei como violinista, né? Aí eu mudei pra viola em um determinado tempo, primeiro por causa da igreja, pra ajudar alguns irmãos. Existe uma reformulação, né? Dentro da orquestra da congregação, e precisava de viola. E ali, eu já tava meio de saco cheio de estudar violino. Já era muito... Zerou o repertório, já tinha tocado tudo. É muito difícil, né? E um trabalhoso. E, enfim, aí eu decidi mudar pra viola. Aí eu mudei pra viola, ajudei na igreja. E, enfim, tinha uma meta de tocar numa orquestra na França. E deu um problema lá, e aí eu... Depois eu larguei a viola, né? A gente vai chegar nesse papo de França, de tal, mas eu te via na internet como violinista, primeiro. Sim, jornada de violinista. Isso, eu seguia esse perfil, inclusive, jornada de violinista. Existe ainda, não? Não, não. Agora jornada de maestro. Mudou, agora é. Romulo, ponto maestro. Maestro, o cara foi promovido. E aí... É, eu juro, tem que evoluir na vida, né? Só que a primeira vez que a gente foi tocar na orquestra junto, você tava na viola já. Sim. E aí você passou esse período? Foi na OCB que a gente foi. Foi. Não, foi na... Quando a gente também apoiou a OCB? Isso, foi, foi. Com o maestro... É, Marcos Martins. Marcos Martins. Isso. E aí, mas você já tava regendo alguma coisa, eu lembro de você ter comandado o ensaio já. Sim. É, então foi quando eu te conheci, então. Porque você tava naquela apresentação, você regeu até a última... O lance com a regência foi muito interessante porque eu já mexia com a regência desde 2016, 2017, quando eu tava à frente do meu projeto lá em Santos, na Camerata Jovem Santista. Os alunos foram evoluindo, a gente fez um grupo e precisava de alguém pra estar na frente, né? E aí, só que eu não levava muito a sério, eu ainda tava dividido, né? Não, vou estudar violino, não sei o quê. E aí, depois da... na pandemia que eu recebi uma visita lá em casa, aconteceram algumas coisas. E aí, a partir dali, eu decidi colocar todos os meus esforços pra regência, né? E aí foi isso, eu nunca quis ser um maestro, na verdade, né? É, eu ia falar isso. O que eu acho interessante dessa história, e é um dos motivos de eu querer bater esse papo com você, da gente ter trocado essa ideia de te trazer, foi o seguinte. É, eu vejo muita semelhança dos projetos sociais pra os projetos de igreja, de uma maneira geral, onde quem assume a responsabilidade de formar o corpo musical, acaba parando de tocar pra reger, porque esse espaço sobra. Precisa de alguém pra comandar o grupo, e aí a pessoa vai, não, eu vou ter que fazer um pouco de cada coisa aqui. Foi mais ou menos essa a sua experiência também? É, a princípio foi. Porque eu acho que tem muita gente que vai se identificar com a história assim, né? Total, não, a princípio foi, eu tava lá porque tinha que ter alguém, né? E, só que não levava a sério mesmo, eu estudava muito pouco regência, né? Agora, toda energia que eu tenho é canalizada pra isso. Mas quando eu te conheci, que o Marcos, né, que era o regente da UCB, ele mesmo falou que via em você, enxergava em você um futuro como regente, e ele mesmo, eu acho que, eu não sei se ele foi uma das pessoas que te ajudou muito. Caramba, muito, assim, foi meu primeiro professor de regência, na verdade, né? Ele fala, né, que via potencial em mim, porque a gente acaba tendo essa questão de liderança, de querer fazer as coisas. Eu não via, mas tem gente que vê diferente, né? Eu não via muito potencial, mas eu tava errado, eu acho. É que você não estava próximo? Ou não, é. Mas tem esse lance, né, da liderança mesmo, né? E é muito coisa de violinista. Se você pega os caras da viola, os caras da viola é tudo de boa, né? Ninguém tá preocupado, é muito, é um pessoal mais, mais lento, assim, né? Não, eu falo isso porque igual no festival de campos, o meu primeiro festival como violista... Mais conformado, você fala. É, mas de boa na vida. E aí, no meu primeiro festival de campos, eu fiz aula com o professor Bundel. E aí eu terminei de tocar, ele falou, ó, parabéns, você toca muito bem, só que você tá tocando igual um violinista. Você tem que ser um pouquinho mais lento pra tocar. Um violista, né? E o que ele queria dizer com isso? Era tipo o jeito, pegada, sonoridade... O violinista, ele é muito afobado, ele quer fazer as coisas com a estrela. Também, né? E o violista é o amigo de todo mundo. Exatamente, exatamente. Entendi. E como é seu trabalho com a regência hoje? Eu acho que esse assunto pode ser legal porque eu sei que você faz um trabalho específico com a igreja, né? Sim. E como funciona o seu trabalho? Tem várias frentes, né? Essa que você mencionou é o trabalho com maestria, que foi muito interessante, inclusive, porque dentro do ambiente da igreja ainda existe, né? Uma mentalidade de que você não precisa se esforçar tanto, você não precisa estudar, porque você não vai tocar na igreja e... Eu já ouvi tanto isso. Pra que reger? Pra que reger se você tá querendo se aparecer? Tipo assim, sabe? E aí eu comecei a ensinar, porque um aluno de violino teve um problema no dente lá, ele não podia fazer aula de violino, e ele chegou pra mim, Romulo, você tá estudando regência? Me ensina a reger aí. Aí eu fiz uma aula com ele, nunca tinha dado aula de regência, inclusive, e aí expliquei alguma coisa pra ele e gravei ele fazendo o exercício, e aquilo bombou. Eu coloquei no meu Instagram, e aí uma chuva, assim, mas você tá dando aula de regência? Eu fiquei impressionado, falei, como assim? Tem gente que quer aprender regência, né? Nasceu o tio Patinhas, assim, brotou o tio Patinhas. É, eu falei, caramba, tem mercado aqui, né? Olha o tio Patinhas, a peça. Não, mas é, assim, é tudo, eu não tenho como desassociar uma coisa da outra, né? Algumas vezes que a gente for comentar aqui sobre a minha vida, eu vou ter que falar sobre o lado da igreja, né? O lado espiritual, vocês, né? E a visita que eu mencionei na pandemia foi a visita de um maestro, que ele é da igreja também, e num determinado momento ele chegou e falou pra minha esposa, você não vai ser esposa de violinista nem de violista, se o Romulo quiser. O que Deus tem pra ele é uma parte da regência, através disso eu vou abençoar muito a casa de vocês. E ele vai ajudar muito na obra através da regência. Automaticamente, quem é da congregação vai saber o que eu tô falando. Automaticamente você pensa, então eu vou virar encarregado. Que é a única opção, né? Na congregação, você ajuda a obra, você tem que ser encarregado, né? Só que não foi assim. Aí depois de muito tempo que passou esse lance do maestria e tudo mais, hoje já são centenas de irmãos que estão estudando regência. Se tornaram seus alunos. É. No Brasil, exterior, eu acho isso fantástico. Que legal, até fora do Brasil. Que legal. Tem o lance do Inário do Maestro, né? Tem o Inário do Maestro, tem o Maestria. O seu curso é online, totalmente. Sim, o curso online. Inclusive, você que tá... Arrasta pra cima. Primeiro link. Não, primeiro link. No YouTube, né? Primeiro link aqui. Primeiro link na descrição desse vídeo. Desse vídeo. E aí... Mas você formulou, tipo assim, vamos voltar um pouco. Você pegou lá, você fez aquele lançamento, depois a visita... O lançamento, não, desculpa. Você postou no Instagram. Sim. Depois aquela visita. Aí como que veio na sua cabeça de formular um curso? Você teve alguém que... Algum suporte? Alguém que te ajudou a formular as aulas, a vender, a estruturar a venda? Não, então... Isso até é um lance bem interessante, porque... A visão, ela é progressiva, né? Você nunca enxerga daqui a dez anos. Então você tem que se colocar papo coach mesmo, galera. Você precisa dar os primeiros passos e as coisas vão acontecendo. E ali, a primeira coisa que aconteceu foi o método de regência na prática. Que eu pensei, vou pegar 31 exercícios inspirados em provérbios. 31 provérbios, né? Você lê um por dia e no mês você fecha o livro inteiro. Falei, vou pegar 31 exercícios de regência, que o irmão da igreja consiga aplicar no máximo em cinco minutos. Se for viver as aulas do método de regência na prática, tem dois minutos cada um. É tipo, faça isso e pronto. Vamos pra próxima. Faça isso. Mas se a pessoa comprar o curso em fevereiro, já não funciona. Por isso que você trocou. Aí vai ter que pegar umas aulas a mais, né? E aí foi isso. Aí do método de regência na prática, teve um aluno que chegou e falou Cara, muito bom, mas eu quero fazer algo com acompanhamento. Pô, vamos fazer um curso então mais aprofundado. Aí vamos fazer uma maestria. Aí surgiu a maestria da primeira turma. Você, tipo, bola lá uma ideia de... Provavelmente muitos dos seus alunos, eles passaram... Exatamente. A galera foi migrando pra se aprofundar mais. Aí foi a maestria. Aí em um lançamento, uma das aulas eu marcava, fazia o estudo de cada hino, lá com lápis e tal, mandava pros alunos. E em um lançamento eu mostrei isso. Em uma das aulas lá do lançamento a gente mostrou e tal. Aí colocaram no comentário. Nossa, seria muito interessante ter um hinário completo, né? Com as anotações. Vamos fazer então. Aí surgiu o hinário do maestro. Ah, que legal. As ideias vão pintando, né? Exatamente. Mas o acesso ao hinário é pra quem tá no curso também. Então o hinário é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Tem o hinário do maestro, aí juntos tem uns bônus com técnica de regência. Tipo assim, irmão, acontece muito na congregação, né? Bom, tá lá de boa, vai no GEM. Não, não, GEM, que não é da... Grupo de Estudos Musicais. E de repente chega a ligação lá e fala, ó, oramos aqui, você vai ser o novo encarregado. E é o seguinte, semana que vem tem ensaio. O cara nunca regiu na minha vida. Me ligam diversos, assim, desesperado. Pessoal, me ajuda, irmão. Aconteceu isso comigo semana passada, de um aluno meu de violino, que chegou pra mim e falou exatamente isso. E aí eu já passei a bola pra cá. Falei, ó, conheço um cara que faz um trabalho disso aí com gente desesperada. Comissão. Tem que gerar um link pra mim. É. Tiago 10. Mas sempre voltado pra regência dos hinos, o trabalho desde o começo. Sim, nesse curso, sim. Sabe por quê? Porque quem quer ter aula de regência sério, não vai procurar, ó. Porque eu ainda sou um maestro em ascensão, vamos dizer assim. Eu tenho uma história, cara. Eu queria até você... Eu tenho 33 anos, 3 anos estudando regência sério. Tudo bem que algumas viagens internacionais e tal. É isso que eu queria perguntar. Porque nós até o ano passado foi que nós... Sim. Você divulgou pra... Sim. Pra você que você tava indo pra Alemanha e tal. E esse ano teve outra viagem. Exatamente. Fala um pouco desses cursos. Então, ano passado eu comecei fazendo um curso no México. Ah, no México. Ah, foi com o Marcos. Exatamente. Que legal. Aí foi da hora demais. Nossa, que curso maravilhoso. Uma semana regendo lá. E aí eu voltei. E só conversando com Deus. Falei, nossa, que vida top. Viajar e reger. Eu quero isso. Eu quero isso pra mim. E quando eu cheguei, eu brinco até quando eu conto. Que é igual criança. Quando você pega um chocolate e se lambula, né? Aí você vai e pede mais pro pai, né? E aí eu pedi. E aí eu fui pesquisar na internet. E aí tinha esse curso em Berlim. Com o maestro Collimetres. Um baita de um maestro. Falei, caramba. Isso aqui é muito grande, né? Mas eu vou mandar mesmo assim. Aí eu mandei. Depois, tipo, umas duas semanas, aí chegou o e-mail lá. Parabéns, você passou. Que legal. Mandou o currículo, tipo assim? É, você tem que mandar o currículo, o vídeo regendo, não sei o que. E eu tinha um vídeo da hora, bem feito lá, regendo o Beethoven lá no México, né? Um baita requestão. Aí eu passei. Aí na mesma hora, o consciente falou, ah, então deixa quieto isso aí. Você acabou de vir do México, né? Eu não tinha a mínima condição de fazer uma viagem internacional, né? Seguida, assim. E... Só que aí entra aquele lado da fé e da visão progressiva. Você tem que tomar atitude e ir fazer as coisas. E aí eu falei, então tá bom. Então eu vou pra Alemanha. E comecei a conversar com os amigos, né? Tem um amigo, Vinícius Mendes, que tá assistindo esse podcast. Espero que você esteja assistindo, Vinícius. E ele falou, não, cara, vamos te ajudar, a gente vai montar uma orquestra. Ah, fizeram uma orquestra pra mim, cara. Pra eu reger, um concerto. Absurdo. Pagando, é difícil de você montar uma orquestra, cara? Pagando, entendeu? Eu vou te pagar aqui um cachê, é difícil de achar músico. Os caras montaram uma orquestra gigantesca. E eu tenho certeza que o Vini fez isso só cobrando favor dos outros. Eu conheço, eu conheço. Eu sei, você tá me devendo isso, você não tá me devendo. Vai, vai, vai. Aí eu sei. E aí depois ele me cobrou. Eu sei que você tá devendo uma boa coisa. Então, você foi pra Alemanha, né? E aí, poxa, aí eu vim da Alemanha e... Eu acho que eu não tinha mexido ainda com maestria antes disso. Aí eu vim da Alemanha e aí começou esse papo de também pegar essa parte da regência e ajudar na igreja. E aí as coisas começam a acontecer, né? Ah, então a princípio não era, é só pra eu entender. Eu tô querendo estabelecer uma ordem cronológica. Não, não. Era só pra... Era regência por causa da Camerata, né? Depois daquela visita na pandemia. Porque você virou maestro no projeto especial lá e etc. Aí depois da pandemia... Então a gente tem o que é esse projeto lá, essa Camerata é... É Camerata Jovem Santista. Camerata Jovem Santista. Ah, então é lá que você é regente hoje. Sim. É, e é exatamente isso que eu tô falando, porque tem muita gente que assim... É um festival, tem um festival bravo. Eu montei um festival em Santos e eu não... Eu não regia, não estudava. A sério, regência. Entendeu? Tinha um festival. Então foi... Você vai aprendendo na hora, né? Então a orquestra veio mais ou menos na época que você foi pra Alemanha. A orquestra? Não, a Camerata. Não, a Camerata é desde 2016. Ah, que legal. Então ele já regia quando ele resolveu aprendendo mais. Ó, crio a Camerata em 2016 e não leva a sério a regência. Em 2020... Mas ninguém leva a sério a regência. Essa é a menção que você ia contar isso, meu. Fica entre lá. Não contem pra ninguém. Aí em 2000, no meio da pandemia, teve aquela visita lá que eu contei pra vocês. E aí eu simplesmente só coloquei todo o meu foco na regência. E era pra ser profissional, assim, né? Só voltado pra mim, né? Depois que eu volto da Alemanha, teve esse rolê do aluno que pediu aula de regência. Aí eu comecei essa vertente também ajudando na igreja. Hoje eu tenho esse curso online também. Só que eu também ajudo nas aulas técnicas. Então não é uma coisa, né? Porque o pessoal me critica muito também. Fala, vai procurar um emprego. Você tá querendo ganhar dinheiro com o negócio da igreja, não sei o quê. Mas essa é a minha profissão. Não é problema nenhum. Se eu não ensinasse regência pra pessoa da igreja, eu ensino regência pra qualquer pessoa. Regência é regência. Me pediram pra ensinar... Qualquer pessoa da igreja que quiser aprender vai ter que contratar um professor. Porque ele é um professor da igreja. É, que tem uns gênios que não compreendem isso, né? Enfim... E o curso na Alemanha foi bom? Pra caramba. Você aprendeu muito? Aprendeu, Regi? Você rege bem agora. Não, é sério. Depois dos da França. Fala um pouco dos dois. Não, espera aí. Aprendeu? Vamos ver se você aprendeu. Rege alguma coisa pra nós, vai. Só pra gente ver. Põe no YouTube. Vai lá. Vai lá, vamos ver, vai. Isso aqui é um quaternário, gente. Um, dois, três. Que movimento. Só que tem um melhor. Quando você estiver perdido... Esse eu já vi muito mais fazer isso. Você viu domingo? Movimento circular. O que é interessante é ele passa um tempão falando assim. Não, porque eu não levava a regência a sério e tal. Ele era violinista. Depois ele foi violista. Ele não levava a regência a sério e tal. Aí, final de semana passada, a gente foi tocar, né? Quem que tava regendo? Ele. E aí, ele olha pra regressa e fala assim. Gente, olha pra mim. Não dá pra levar a sério. É. Não, mas... Beleza, vamos lá. Não, ali eu tive que dar uma carteirada, né? E tava tendo alguns problemas. Brincadeiras à parte. Não, mas tem a ver também porque, igual... Eu sou novo, né? E assim, tem aquela figura do maestro, tipo, do cara já com cabelos brancos, uma barba e tal, e... O ancião maestro, né? É. E eu pareço ser muito novo, muito jovem, né? É, mas você tá dizendo que tá bom. Quem fala que eu sou 33 anos? Quem fala que eu tenho 33 anos? Rodou dentro do queijo, né? Tá inteiro. Case térmico. Então, é isso. Aí, às vezes, o pessoal... E falta costume, falta prática pros músicos também. Numa orquestra jovem, você tem que chamar a atenção e falar assim, tem que olhar pra mim. E naquele caso, ainda a gente tava com solista, né? Então, às vezes, as pessoas se confundem, né? Eu tenho que ouvir o solista, eu tenho que ouvir o maestro. E você vê que aí eu falei aquilo e quando eu regi aí... Aí o professor falou, agora saiu muito bem, né? Lógico. Tava todo mundo olhando pro maestro. É. Mas e na fala, agora vamos lá, vamos lá. Não, não. É o que eu queria saber sobre a França. Como é que foi? O que... Por que que você foi pra França? Então, quando eu volto da Alemanha, eu comecei a pesquisar sobre a escola de regência russa. Então, tinha um grande professor, maestro. Tem até um documentário dele no YouTube, o maestro dos maestros. É coisa de maestro isso, né? E lia Muzin. E aí ele formou de diversos maestros na Rússia, na época. E aí eu pesquisei e tem esse maestro Enio Nicotra, que foi assistente dele. É um italiano, estudou com ele na Rússia e foi assistente do cara. E hoje ele dá diversos masterclasses pelo mundo, né? E eu comprei um método dele, um livro dele e entrei em contato. Falei com ele e tal. Carudo também, né? Vai entrando em contato, vai mandando e-mail e é isso. Tem que ser. Tem que ser. Só consegue as coisas quem faz isso. E aí ele respondeu, ele falou, pô, vai ter um curso em junho na Itália. Só que os meus planos eram estar em julho na Argentina. Esse ano foi muito louco, inclusive. Eu não sei. Mais pra frente a gente vai entender por que eu tive que ir pra Paris. Porque no começo do ano, o meu desejo era ir pra Portugal. Aí não deu certo. Aí no mesmo dia de Portugal, eu achei esse que não deu certo em Portugal, tinha esse da Argentina. Eu falei, não, então eu vou pra Argentina. Aí caiu a Argentina. Tudo pra cursos. E com o mesmo professor, não. Não, não. Tudo sendo maestros diferentes. Isso. E aí da Argentina tava dando muito problema, não sei o quê. Aí um amigo meu que tava em Berlim, ele falou, Cara, eu vou organizar um curso aqui na Romênia com o Benjamin Zender. Baita do maestro. Falei, caramba, top demais. Vai ser estoura. Eu vou pra Romênia. Já tinha entrado em contato com os irmãos lá da Romênia. Porque eu ia antes até pra ajudar no que eles precisassem na parte musical. Já tinha ganhado passagem. Já tava tudo certo. Aí o cara me manda mensagem. Falei, mano, aconteceu um problema aqui. É extra oficial. Tô entrando em contato com você. Vai cair esse workshop aqui. Falei, caramba, mano. Não acredito. Isso não tá difícil. Ano passado eu fui pra... Mas porque não ia acontecer. É, deu um problema lá e não ia acontecer mais. Não ia rolar. Aí eu comecei a pesquisar. E eu lembrei que esse maestro falou, pô, vem em junho. Aí falei, não, não vai dar porque eu vou na Argentina. Ele, ah, então no começo da... No final do outono, se não me engano. Que era outubro lá. Vai ter um aqui na França, em Paris. E a minha irmã tava fazendo o mestrado dela lá, em Paris. Ah, legal. Entendi. Aí falei, caramba, talvez dê pra ir lá, né? E aí quando caiu esse da Romênia, eu tinha entrado em contato com ele. Aí chegou o e-mail da equipe dele lá. Ela falou, não, você pode vir pra Paris. Eu falei, caramba, que maluquice, né? Eu tentei rodar e o negócio deu certo, assim, tipo... E aí eu já tinha... Eu conversei com a pessoa que me deu a passagem. Aí me deram a passagem pra ir pra fora. Tinha o dinheiro também de... A pessoa confiou em mim, investiu e tal. Então foi basicamente a costura. O Vini cobrou uns favores também. Né, igual, nesse aí eu nem fiz conserto, assim. Foi um pouquinho mais fácil pra ir. Mas foi basicamente a custo zero. Que legal. Todas essas viagens, inclusive. E quando tem propósito, é isso que acontece. Exatamente, cara. Aí que eu queria chegar. Vai ficar um podcast parecendo muito papo coach, né? Mas, cara, não tem... Não é, cara. Pô, quando você faz uma coisa que... Eu acho assim, é muito pequeno uma vida que você resolve só a sua e acabou. É aquilo que a gente tava falando... Vocês falaram no podcast do Matheus Bazuca. Que ele parou de... Eu me preparei pra estar aqui hoje. Ela estudou o nosso podcast. Maestro, né? A gente tem que se preparar. Você nunca chega a se preparar, né? E aí ele falando, né? Que ele voltou a estudar por um propósito maior. E aí as coisas acontecem. Porque não é mais sobre... Ah, eu vou lá, eu vou aprender regência porque eu sou bonzão e vai ser a minha carreira. Não, mano. Tem muita gente que tá sendo abençoada através disso. Entendeu? Na outra semana eu cheguei pros meus alunos do Maestria. Eu falei, galera, próxima live. Tudo que eu aprendi em Paris eu vou ensinar pra vocês. E é isso. É uma das coisas que eu não sei se você percebeu, né? Que depois que ele ficou com a batuta... Cara, eu tô incomodado. Dá isso aqui. Ele se soltou, né? Ele ficou batucando e virou... E ele se soltou, né? Ele ficou batelista, mano. Agora mesmo tá fazendo mágica. Ai, meu Deus. Mas eu acho que é isso que a galera tem que entender. Sobre... Não só sobre a regência, mas também sobre o propósito de estudar um instrumento, de fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu já recebi muita gente falando que... Ah, aluno mesmo. Gente que... Não, eu quero fazer aula, mas... Ah, não sei. Eu não quero fazer aula. Não quero ser profissional. Eu nem preciso tocar tão bem. É só pra tocar na igreja mesmo. Cara, essa pessoa, ela não entendeu nada, né? Ela não entendeu nada. Por quê? Porque... Primeiro que fazer as coisas direito abre portas. Várias. E essas portas abertas dão oportunidade de essa pessoa ter contato com gente que ela nunca teria se fosse um malé. Né? Se ela não soubesse fazer o negócio direito, ela nunca teria oportunidade. Então, cara, certamente você foi lá pra França e pôde dar bom testemunho lá. Exato. Pôde falar pras pessoas qual que era o seu objetivo, qual que era o seu propósito de vida. Sim. Fiz contatos lá, fiz amigos que futuramente a gente... Igual esse de Berlim mesmo. Fiz lá o curso, aí um amigo me chamou, fala, eu vou fazer tal curso aqui, vem. Então, a gente vai fazendo essas conexões, né? Agora eu tô em contato com o maestro no Canadá. Começou já a viajação dele? Winnie Towns. E foi muito louco também, porque esse ano eu fui pra Minas, eu fiz o festival lá com a Filarmônica. E aí o Mequete chegou e falou sobre uma técnica, técnica Saito. Que isso? Eu nunca ouvi na vida. Aí eu comecei a pesquisar. E aí foi um grande maestro japonês e tudo mais. E aí eu pesquisei, tem um livro desse professor canadense. E aí eu mandei mensagem pra ele, pra perguntar do livro. Mesma história tá acontecendo. Pra perguntar do livro. Aí ele falou, não, tá, dá pra comprar, não sei o que. Eu falei, pessoa, você poderia fazer uma aula contigo e tal? Eu falei, não, beleza. Aí ele fez a aula e foi rolando muito legal assim. Você fez online assim, tipo, pelo Zoom, né? Pela plataforma, pelo Zoom, tipo, tá. E no final da aula ele chega pra mim e fala, ó, você é muito talentoso. Eu vou te dar as aulas de graça. Poxa. Não vou cobrar nada. Que isso, que legal. Caramba, que legal. Particular. É? E ele te deu mais aulas assim. É absurdo. Que tension. O lance de generosidade, né? Eu achei, cara, eu fiquei abismado assim. Teve uma ocasião que eu ia mandar uns vídeos pra um festival de fora. E aí eu perguntei, só perguntei pra ele. Professor, em tal sinfonia, como é que você rege isso aqui? Ele, calma aí que eu vou te ligar. Eu, mano, como assim? Aí ele liga. Olha, Romulo, eu tô meio ocupado porque daqui a pouco eu vou ter que sair pra reger e tal, não sei o que. Mas, vamos lá, eu faço assim. Aí começou a me dar uma aula, cara. Mano, esse cara é doido, né? E gente de fora, assim, que não tem contato ministerial nenhum, por exemplo, com a generosidade desse tamanho, o mínimo que a gente tem que fazer é passar isso pra frente. Exatamente. Exatamente. Agora, só um parênteses aqui, rapidão. Eu tô imaginando como seria uma aula de regência no Zoom. Pera aí. Dá batuta de novo. Porque eu fico imaginando assim, ó. Vai, vai, regina. E você imitando de cá. Ele mostra o gestual, né? Que é bem diferente, inclusive, a técnica Saito. É muito, muito diferente. E aí você faz os exercícios. Ele mostra lá, por exemplo, o 3 dele. A gente tá acostumado com isso aqui, né? 1, 2, 3, 1. Aprenda comigo aí, ó. Pega o seu lápis. É, você faz esse 3 triângulo. E lá, ó, a técnica Saito é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 2, 3. É como se fosse um pêndulo aqui acontecendo, né? Tá, uma curiosidade agora. Porque tem músico que também vai ter que lidar com essa linguagem de maestro. Cada maestro vai reger do seu jeito. Então, vamos falar pros músicos agora. Que tem que olhar pro maestro e desvendar o mistério, né? Na prática, quem que usa... Como que você escolhe qual técnica você vai usar? Que diferença isso faz? Na prática pra quem tá tocando? Pra execução do músico? Facilita a vida? Dificulta? Como você escolhe o que você vai fazer? O gestor é sempre baseado no que você... Na sua ideia musical, né? Por que que eu tô estudando diversas técnicas? Porque eu acredito que não tem uma perfeita. Todas tem um pró e contra, né? E aí, daqui a um tempo, eu vou ter estudado diversas e vai acabar virando a minha. É igual violinista, né? Você faz dois anos de aula com um, com outro, não sei o que. No final, você cria algo que é o teu jeito, sua identidade, né? Mas é tudo com a maneira que você pensa o som. Meio que uma somatória de tudo que você aprendeu, você vai pôr em prática. Mas aí você... A música, ela acontece e é muito louco. Porque parece assim... Quem não estuda regência acha que é fruto do acaso, mas o gestual, cara, ele muda totalmente a resposta do grupo. É absurdo. É verdade. É absurdo. Eu acho fantástico. Teve uma ocasião num festival na... Meu primeiro festival fora, como violinista na Áustria. Foi até daí que surgiu a ideia do Festival Bravo. O maestro, ele tinha uma presença de palco tão grande que era impossível você não acompanhar o gesto dele. Era impossível errar. É o tipo de maestro que o músico fica vidrado, né? Cara, é muito louco isso. Enquanto tem uns que... Então, mas agora eu vou dar uma dileiga aqui, uma pergunta. Porque, ok, você mesmo, um cara que veio de orquestra, você tocava. Então, você tinha, você compreendia a linguagem de um maestro. Sim. Mas e pra isso? Aí você acha que sabe reger. Essa é a transição. Fica aí ainda, Gafim. Mas eu não vou falar do lado do maestro. Eu vou falar assim, você que tá ensinando hoje os regentes da congregação cristã. Como é que, digamos assim, tem uma linguagem meio que universal? Porque os músicos, provavelmente, da congregação também não têm essa compreensão de linguagem de maestro. Como é que eles vão ter? Porque você falou mesmo aqui, o maestro, ele é colocado... Tem algumas coisas que são próprias da congregação. Sim. Mas como é que você tem alguma forma de ensinar que fala? Isso vai ser a compreensão que qualquer músico vai entender? Sim. Tem alguma coisa? É, igual na congregação ainda existe uma escola italiana, né? Que é a maneira que os irmãos regiam o Bono, né? Que é um, dois, três, quatro. Então, tem muitos irmãos que ainda utilizam isso. E hoje a gente já faz o padrão francês. Então, tem algo no maestro, nesse contexto, que você precisa educar a orquestra pra eles entenderem o gestual. Então, você faz a primeira vez. Não, entendeu? É a técnica francisco, né? Francisco. É, entendeu? Aí você faz a primeira vez. Não aconteceu, aí você tem que ensinar. Porque ali é um contexto bem diferente, né? São músicos amadores, que não são profissionais. Agora, no orquestro profissional, você não tem que ficar ensinando. Sim, sim. Ou espera-se que não tenha... Por isso que eu tô falando. Porque eles, talvez, quando você tá ensinando, ou seus regentes também vão ter que passar algum conhecimento básico ou não. Sim, mas aí tem, inclusive, um módulo. Um módulo 3 de aula 6. Com técnica de ensaio, né? Que aí é isso. Você precisa saber passar. Também não é... O básico pro maestro é isso. Ele saber os diagramas, né? Saber fazer... É, claro, né? O gestual, claro. Só que aí, nesse contexto da igreja, cada dia vai ser uma coisa. Porque são músicos diferentes. Então, são orquestras diferentes. Tem lugar que os músicos são melhores. Tem outros que não teve tanto estudo. Então, aí você tem que se adaptar. Eu queria te perguntar o seguinte. Qual é o caminho que você acha, como membro da igreja e como alguém que tá fazendo esse trabalho de capacitação mesmo, qual é o caminho que você acha que a igreja tem que percorrer pra ter essa qualidade a mais, pra melhorar o nível das suas próprias orquestras? Vou te dar um exemplo. Por que que eu tô perguntando isso? Eu aprendi no sistema do Bona. Eu nem sou da congregação, mas o método é tão forte que eu aprendi no sistema do Bona. Então, quando eu comecei, eu regi o Bona desse jeito mesmo. É, mas é porque seus tios eram italianos. É, tem isso também. E quando eu fui pra orquestra, eu estranhei a regência, porque era diferente. Eu aprendi de um jeito e foi... E aí você vê cada um fazendo... Não, na igreja a gente faz umas coisas que só quem é da igreja entende. E aí o cara, quando vai pro mundo... Vou fazer uma coisa aqui que eu não sei se você viu. Eu faço a menor ideia, entendeu? É isso. Comenta aqui embaixo. É, se você entendeu. Se você entendeu. Ó. Isso aqui você pegou? Não. Como assim? É muito claro isso aqui, ó. Estacato, estacatinho. Isso é estacato? Tá vendo? São meus rapazinhos aqui no gesto. Então tem umas coisas que são muito da linguagem que a galera vai... Ah, eu fiz isso, o músico da minha comum lá entendeu, virou nossa linguagem. Você tem pensado nisso, nessa questão de trazer uma linguagem mais universal? Ah, já tá sendo feito um trabalho bem árduo, assim, na igreja nesse sentido, com reuniões técnicas, né? Eu mesmo participo. Só que isso é um fruto que a gente vai ter o resultado daqui a algumas gerações, né? Não é algo pra agora, porque ainda existe dentro da igreja aquele povo que acha que isso é besteira, que você não precisa tocar direito, você pode ir tocar desafinado, sem ritmo, floreando, enfim, fazendo diversas coisas e, infelizmente, os caras piram no floreado. Floreando, é, pode ser muita coisa. É, colocar várias notas ali dentro do que não tá escrito, né, no inário. Mas isso é um trabalho de formiguinha, né? Isso aqui é pra daqui a uns 20, 30 anos, talvez. Cara, você tá filmando isso, pelo amor de Deus. Isso aqui, isso tem que ir, assim. Essa aqui é boa, hein? Isso aqui é o Hang Lose. É a flauta. O Hang Lose é a flauta? É, pô. Mas se você ver, é um negócio muito interessante, porque... Na congregação, a gente tem... É muito peculiar, tipo, a orquestra... Nenhuma orquestra no mundo é disposta daquele jeito, né? Tipo, numa fileira. Sim. Sim, sim, sim. Cara... Aí você tem as cordas aqui na frente. Então, tem os cellos que fazem a linha do baixo. Aí lá no fundo tem a tuba. É tudo misturado, né? Então, você tem um baixo sendo tocado aqui, no meio... Não tem uma sequência no... É. Então, até o... A maneira de você ensinar a regência tem que ser... É muito peculiar. Baseada pra isso, é. É com as dificuldades que a pessoa vai encontrar no dia de ensaio. E esse é o diferencial do maestria. Por quê? Porque tem gente que acha que já regeu em algum lugar, né? Ou rege lá um quaternário e acha que pode ensinar. E é da igreja. Ou fala como se fosse da igreja. Não sei. Conhece pessoas a fundo, né? Já tem os que são maestros mesmo. Só que o cara não entende da realidade da congregação. Ele não sabe... O cara tem formação em tudo quanto é lugar, mas ele não vive o dia a dia da igreja. Tem coisa que você tem que dosar. Não tem como ensinar, igual eu comentei, nesse último curso. Três maneiras de segurar a batuta. Eu não vou ensinar isso pros meus alunos. Eles têm que aprender a forma mais eficiente e é o... Cara, parabéns. Faz música com isso. Entendeu? Quem tem que manjar disso sou eu que sou profissional. Eu preciso estudar pra caramba, né? Então aí o cara que é maestro profissional, ele vai ensinar alguém da igreja. Ele vai querer entrar em assuntos que não vai edificar. Tipo, não vai ajudar nada. Aí tem o Rômulo, que traz a técnica profissional e sabe da necessidade da igreja. E aí a gente faz um negócio que realmente ajuda, né? Então, outra pergunta de leigo total. Qual a importância da batuta na regência? Nenhuma. Ninguém olha pra isso. Se tivesse... A batuta é a extensão, né? Do braço, né? Se tivesse uns brilhantes, uns glitter aqui, assim, pra chamar mais atenção, mas desse jeito aqui. Então, até tem uma... É só o conserto do Star Wars, né? Não, mas você falou da extensão. Não, é uma extensão do braço, né? Imagina você regendo um grupo pequeno de cordas. Você não necessita de uma batuta, né? As pessoas vão... É até interessante falar sobre isso, porque os cursos que... Não, essa pergunta é ótima. Eu tô abacalhando geral hoje. Agora imagina uma orquestra com 100 músicos. Não, o cara tá lá no fundo. Isso aqui ajuda. Ele vai ter uma visão melhor disso, né? Só que isso aqui pode ser um grande problema também. Em todos esses cursos fora que eu fiz, os professores, eles começam a falar, não, esqueçam a batuta, porque todo gestual, ele nasce aqui da mão livre. Você precisa sentir a música e tal, precisa trabalhar, né? Esse último professor mesmo, ele fala que quando você reage sem a batuta, você tem que sentir o som, a modelagem do som na ponta dos dedos, né? E aí quando você está com a batuta, você tem que sentir aqui... O da Alemanha, ele já foi radical. Ele falou, vocês não sabem segurar a batuta, então é uma semana que a gente vai fazer aqui e sem batuta. Vocês vão reger sem a batuta. Mas a orientação era essa, de... Por causa disso. Se você não consegue fazer sem a batuta, você não vai conseguir fazer com a batuta. É. Basicamente isso. É, 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 é. É, 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 é Inclusive, uma curiosidade, você falou disso aí, o curso que você fez na França, foi o curso na França, o seu professor era? Eu fiz um curso na França, um professor italiano, ensinando uma técnica russa e falando inglês. Mas, agora, completando o negócio da batuta, falando da visão do músico, porque ele deixou de ser músico, agora ele é mais ser de russos. É porque todo mundo que segura a batuta já mudou de nível. É um outro patamar. É até difícil de se relacionar com músicos. Vai ser cancelado, né? Já era. Era pra ser um negócio legal, mas ele tá sacanhando. A gente passa horas estudando na frente do YouTube. Mas falando da visão do músico, os violinistas, violistas e violoncelistas e etc, que estão aqui vendo esse bate-papo, vão entender bem o que eu tô falando. Que a batuta, ela dá uma sensação muito interessante na ponta, no sentido da energia do que o maestro tá pensando, né? Que, às vezes, é muito difícil você ver alguém conseguindo fazer isso na mão. Sim. Talvez por isso que você falou, que o pessoal fala, se você não consegue fazer na mão, dificilmente você vai conseguir fazer na batuta, etc. Eu não sei como funciona esse dia-a-dia. Mas, por exemplo, quando ele quer um staccato, quando ele quer um legato, um negócio, sabe? Pelo movimento da ponta da batuta, o músico entende exatamente o que o maestro quer. Então, não é só figurativo, como a maioria dos leigos pensam. Não, é igual. Ou não deveria ser. O professor Colin Mattas falou aquilo, da gente largar a batuta, porque cada aluno chegava lá com uma escola diferente e era notável, assim. Eles estavam mais preocupados, o jeito que estava segurando, do que o resultado final, entendeu? Então, a batuta, ela atrapalhava, porque esse primeiro passo de fazer 100 não estava rolando. Entendeu? Então, a batuta estava sendo um empecilho, na verdade. Não estava ajudando o cara a fazer música, né? E você tem planos, você tem coisa, ou tudo ainda, como você fala, é tudo progressivo? É, tudo progressivo, mas a gente... Me dá spoiler, né? A gente traz as pessoas aqui para spoiler, entendeu? Não, assim, eu... Vai lançar o livro. Eu sou muito... Regendo por fotos. Muito envolvido com essa parte de formação, né? Eu já consegui ajudar muita gente através do violino. E agora, com a regência, eu acredito que eu vou conseguir ajudar muito mais lá na minha região, né? Lá em Santos e na Baixada, no geral. E agora, o próximo plano é colocar as pessoas comuns para fazer música. Então, inspirado até em um projeto de um amigo argentino, que chama Orquestra nos Bairros, onde a ideia é que cada bairro tem um... tem um grupo, assim, né? de armadores, né? E aí a gente vai lançar Orquestra Sem Fronteiras, um movimento. Isso vai ser muito louco, assim. Eu já visualizei, assim, o nosso último concerto no Teatro Municipal. E eu tenho um número na cabeça, tipo... 100 músicos se reunindo ali no Teatro Municipal de Santos, no final do ano. e, tipo, juntar mesmo. A galera comum, junto com profissionais, e uma galera mesmo junto, e fazer a cidade se movimentar. Porque é muito louco, assim. Às vezes a gente faz... Igual lá, eu faço esse trabalho com... com a molecada, né? E... eu vejo, assim, se a gente não envolver a comunidade, perde-se força. Com certeza. Com certeza. E eu acho que a grande revolução musical acontece com os amadores. Com certeza, cara. Não com os profissionais. Com certeza. A grande revolução social acontece com gente que não quer ser profissional, mas que quer... que vai aprender essa parte da musicalidade, vai melhorar a cultura. É interessantíssimo o que você falou, porque até no... na questão de levar... da seriedade do negócio, eu já fiz alguns trabalhos com amadores. E foi fantástico. Porque pra gente que é profissional, você entra no teatro, cara, é só mais uma vez você tá fazendo um concerto. Os caras brilhando o olho, assim, mano, meu Deus. É o concerto da vida dele. Cara, é fantástico, velho. Fantástico. E esse povo é aquele que chega e liga pra família inteira e lota um teatro. Fala, mano, eu vou chamar todo mundo pra assistir meu concerto, sabe? É assim. E você fala as coisas e o pessoal leva a sério. E leva a música pra casa, ir pros filhos, ir pra família depois, etc. Então esse é o grande projeto E pra conseguir esse projeto, você quer chamar o Vinnie Mendes? Então, talvez não, né? Ele vai ter 100 pessoas no palco. O Vinnie vai ter favor, né? 100 favores. O Vinnie, ele já está no... Ele poderia ser maestro, ele já tá chegando no nível, assim, que ele já não se mistura muito. Cadê, Vinnie? Você deve estar me ouvindo aí, ó. Vinnie, onde você estiver. Não, o Vinnie, isso é o meu espalho, né, cara? Graças a Deus, assim... No começo você faz tudo sozinho, né? Mas no meio do caminho vai aparecendo pessoas que vão salvando e estão no mesmo propósito, né? E o Vinnie é uma pessoa dessa, assim. Tipo, é fantástico. Ele consegue mobilizar o pessoal. Uma outra pessoa que eu devo muito. Mônica Pérez Dias. Ela tava lá no concerto, né? Cara, a Mônica é fantástica, mano. Fantástico. Faz trabalho de bastidores pra você. De produção. Faz a coisa acontecer. E aí dá tranquilidade pra você pensar na música, né? É só, né? Só, né? Só. Preparar ensaio e fazer as coisas. E esses dois aí tem me ajudado muito nesses últimos anos. Foi um trabalho fantástico. Legal demais. Quem sabe a gente chama o Vinnie, né? Pra um podcast. É. Vamos pensar. O cachê tem que ser alto, mano. É. Vamos pensar. Cara, obrigado. Pô, eu que agradeço. Antes de se despedir de você, eu quero que você deixe suas redes sociais. Como que o pessoal faz pra te encontrar. Faz o jabá do seu curso. Se quiser explicar um pouco do que tem lá dentro. Fica à vontade pra deixar sua mensagem aí pra galera. Então, no Instagram, é romulo.maestro. E lá vocês vão ver muito sobre regência. Voltado, né? Pros irmãos da congregação. Terminado do maestro. Tem o maestria. E pra você também que acha que não tem que pagar, não sei o que. Vai lá no meu canal no YouTube. Tem muita coisa de graça lá. Tá? Mas se você quiser aprender mesmo de verdade, você faz o curso. Que é desde o básico até o mais avançado. Qualquer pessoa pode fazer o curso. Não precisa... Qualquer pessoa, assim, eu digo, que queira reger, que começou, tá começando agora, precisa ter noção de regência ainda não. Pode começar do zero? Na regência? Sim. Tem que saber a música, né? Sim. Tem que saber a música e... Maestro tem que saber a música? É bom. Caramba. Tem alguns que... Não, mas é bom, é bom saber. Eu acho que o Victor vai deixar os links aí embaixo. Vamos, vamos deixar os links aqui. Show de bola. Show de bola. Então, gente, vamos agradecer nosso maestro. Cara, Obrigado. Prazer. É um dos músicos que eu tenho o prazer de tocar na sua mão. Tem alguns músicos que não vão tocar. O nível dele é baixíssimo de exigência. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu por ter vindo, por aceitar o convite, né? Eu que agradeço. É uma honra. Muito legal. Eu zerei a vida. Gente, aproveitem o conteúdo do Romulo. Como ele falou, tem muito conteúdo nos canais, nas redes sociais dele, no canal do YouTube, etc. Você que quer se especializar nessa área, quer melhorar como maestro, enfim, suga bastante, porque aqui a gente conhece, sabe que tem bastante conhecimento do que está falando. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Agradeço você que ficou até o final. Deixa aqui o seu comentário de qual foi o ensinamento mais importante que você aprendeu agora sobre regência. E se você é maestro, eu quero saber o que você tem feito para melhorar e ajudar o pessoal aí da sua igreja. Então, é isso aí. Pô, tem um lance lá no Maestria que a gente faz um código, né? Tem um código. A gente pode terminar assim. Pode, vamos lá. Mas vocês têm que fazer juntos. Tá bom. Então vamos terminar assim o código. Um dedinho para cima. Estamos juntos pelo reino, até a vida eterna. É isso aí, galera. Para cima. Valeu, obrigado. Valeu, mano. Muito bom. Tô.